Os anos 50 são os anos do pós-guerra, são quando o cinema norte-americano se torna o grande ditador, o grande conquistador de corações e mentes, de formas de ser, agir, pensar e sentir no mundo todo, não é mesmo? E os anos 80, isso retorna que é quando o império, quando o welfare state está decaindo e o neoliberalismo está crescendo. O Papa Santo, que promoveu os anos de terror no mundo inteiro, o Papa neoliberal, o Papa que divulgou o neoliberalismo, o João Paulo II, o Papa mais terrorista da história da Igreja Católica, Margaret Thatcher está assumindo no Reino Unido, Reagan está se promovendo a presidente norte-americano e esses filmes estão refazendo o imaginário de uma população inteira no mundo inteiro, o cinema americano, Hollywood em particular, foi o grande motor, foi o grande dínamo dessa política de conquista de corações e mentes.